A gente forma mais, vem de novo o time do Ituano, Gabriel Barros, pedalou, levou, Gabriel Barros vem, cruzamento, tira, longa, dói! Complementando o ir, a bola volta pro Galo, retativa dentro da área, vai, vai! Complementando o ir, ele recebe dentro da área, ele recebe do Lucas Sigueira, se livra da marcação!